E o show do notícias está hoje aqui na residência do atual presidente da OAB Juara, vigésima subsessão, cobrindo aqui a visita do atual presidente da seccional de Mato Grosso, o Léo Capatazzo Leonardo Campos, o vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa da Gisela Cardoso, o FOR, acompanhando aqui essa confraternização e também, lógico, uma intensificação da campanha do Gislem Lenin como candidato à reeleição da OAB. Recebendo aqui a diretoria da OAB Estadual, da seccional, que representa isso na sua campanha de reeleição. Olha, Paris, hoje eu fico muito feliz de receber na minha casa, como eu disse, eu recebo na minha casa reais amigos. Então eu não recebo hoje a classe dos advogados, mas eu recebo reais amigos. E os diretores da seccional são meus amigos, por isso hoje eu fiz questão de recepcioná-los em minha casa e diante do número de advogados que estamos aqui presentes, diante dos diretores da seccional e atual candidatos também à reeleição, estando presente hoje, demonstra claramente o alinhamento da nossa gestão, dos nossos projetos, dos nossos trabalhos junto com a seccional. Hoje a subsessão de Juara é totalmente alinhada com a seccional. Nós temos projetos, nós temos trabalhos realizados, trabalhos em andamento. Então eu tenho certeza que hoje a nossa chapa, que é a chapa 16, junto com a chapa estadual da seccional, que é a chapa número 1 da presidente Gisela, candidata, é o melhor para a advocacia do Vale Adoarins. Não tenho sombra de dúvida quanto ao nosso alinhamento, quanto aos nossos trabalhos prestados já para essa classe nossa dos advogados e ainda o que está a decorrer do tempo aí, se reeleitos formos. Você sente uma pontinha de dor no coração com essa divisão, por ter duas chapas? Sem dúvida, Aparício. Eu fico chateado, sim, dessa... Nós somos uma subsessão pequena, um número pequeno de advogados hoje e se todos tivessem essa consciência do que nós conseguimos nesses três anos, faltou conversa, faltou diálogo para não ter esse racha e isso quem perde é a subsessão. Porque como foi colocado hoje aqui, nós temos um grande alinhamento, nós temos projetos em desenvolvimento. E quem tem noção um pouquinho de política sabe o que é eu chegar em Cuiabá, brigar pela nossa classe com 90%, 100% dos advogados, hoje mais de 80 advogados. E hoje eu ir para Cuiabá brigar por melhorias com um grupo rachado, com um número menor de advogados. Então isso, sem dúvida, não é meu nome que enfraquece, mas é a nossa classe. Quem perde com esse racha é a subsessão de Juara. O principal projeto é a construção da sede da OAB? O principal projeto hoje de alinhamento são a defesa de honorários e prerrogativas, o que vem da administração da OAB e dos diretores federal para seccional e aí o alinhamento com a subsessão. Mas a nível de Juara hoje, o que nós temos já em andamento hoje é o projeto do nosso espaço no terreno que recebemos da Prefeitura há mais de 20 anos e agora está se tornando realidade. Então hoje quem passar ali no terreno da OAB, nas proximidades do fórum, vai ver as pessoas lá trabalhando, os mestres de obra já em andamento. Então isso, fico muito feliz, isso é um benefício que estamos conquistando com a classe. Já foi falado isso há muito tempo, a parte burocrática nos atrasou, mas hoje é uma realidade iniciada. Agora, até porque, digamos assim, tira a OAB de dentro do fórum que hoje está instalada lá, tem um espaço e dá mais liberdade e obviamente muito mais conforto, né, gente? Ah, sem dúvida. Hoje, na verdade, permanece porque todo fórum nós temos o espaço, que é uma sala da OAB, como nós temos em Joara hoje, mas quando nós trazemos palestra, como nessa gestão nós trouxemos, somos um tanto quanto atrapalhados pela pandemia, mas sempre trouxemos grandes eventos para Joara com palestrantes de renome. E a gente sempre tem que estar pedindo para o fórum, para uso do plenário, já pedimos também ao Poder Legislativo, à Câmara, que sempre nos cedeu também, mas enfim, sempre temos que estar pedindo por um espaço de algum plenário, seja da Câmara ou seja do Poder Judiciário, sempre atendidos. Então, fica desde já registar meus cumprimentos ao Poder Legislativo, na pessoa do Léo Boy, presidente e demais vereadores e também aos juízes que sempre nos cederam o espaço do Tribunal do Júri, né, onde fazemos palestras, eventos, reuniões. Mas é importante nós termos o nosso espaço. Isso deixaria nós ainda mais felizes de podermos fazer reuniões, discutir ideias e projetos da UAB, fazer cursos e também, além disso, no nosso espaço, a vontade grande é de recepcionar os jovens advogados, aquele que ainda não conseguiu construir ou alugar sua sala comercial e montar o seu escritório. Nós queremos ter um espaço para ajudar esse advogado no início de carreira. E também para poder ajudar alguma outra classe de profissional liberal, ou seja quem for, comercial, que precise também do espaço. Então, a nossa ideia é ter o nosso espaço, mas também poder ajudar. Quem ganha isso não é só a UAB, quem ganha é a sociedade. Devemos lembrar e pontuar que a voz do cidadão é através da UAB. A UAB representa a sociedade. Então, o espaço que teremos nosso também vai servir para a sociedade, de modo geral. Obrigado, boa sorte. Conte conosco. Obrigado. Mais uma vez, Aparece. Um grande prazer estar aqui hoje em Tijuara, apoiando a Chapa 16, o nosso amigo, como presidente, candidato à reeleição, Gisela. Falar um pouquinho da nossa história. Sou candidato a vice-presidente na Chapa de Gisela Cardoso, Chapa 1. Sou atualmente conselheiro federal da UAB, corrigidor nacional da UAB. E aceitei esse desafio para acreditar no trabalho e no projeto de Gisela Cardoso. Gisela Cardoso tem experiência na UAB. Ela foi secretária adjunta na gestão de 2015, atualmente a nossa vice-presidente. Conhece o sistema UAB e está preparada para adquirir a UAB pelos próximos três anos. Por isso, gostaria, todos os amigos e amigas advogadas aqui de Tijuara, que pudessem nos dar esse voto de confiança e de apoio. Votando na Chapa 1, para a seccional, Gisela Cardoso. E na Chapa 16, Gislem, aqui em Tijuara. Bom, como a Gisela vai, já está na Chapa, na atual diretoria, aliás, se é vice-presidente, né? É uma continuidade do trabalho? O que há de inovação nessas pretensões implantadas? Na verdade, é uma continuidade de uma gestão exponencial. Nós temos seis anos, a gestão de Leonardo Pantos, uma gestão que valorizou a advocacia do interior. Leonardo sempre teve essas três bandeiras. Defesa intransigente das prerrogativas, defesa dos honorários e a valorização da advocacia do interior. Vamos continuar com isso e vamos implantar ainda mais. Pretendemos implantar o tribunal, a Procuradoria Especializada de Defesa das Prerrogativas, a Procuradoria Especializada de Defesa dos Honorários, e pretendemos implantar, com todas as grandes sucessões, o nosso escritório compartilhado, valorizando a advocacia do interior. Pretendemos também lutar, para que seja em todas as comarcas, a questão dos juízes e servidores. Isso é uma luta de Leonardo e será uma luta nossa. Olha, com certeza, primeiro que eu compreendo a advocacia aqui no ar, uma sucessão importante, nós, do Senado Estadual, o Senado gestor do presidente dele, candidato à reeleição, o nosso candidato aqui no ar, e o candidato também, com o conselheiro Cristiano Cristiano Cardoso, também retornando conosco, representando o ar, uma chapa encabeçada pela Gisela Cardoso, chapa 1. Nossa campanha vai entrar em uma reta final. Temos recebido a adesão de todo o Estado do Marcoso, uma campanha limpa, uma campanha bonita. Gisela chega aclamada pela advocacia, com o apoio de 28 e 29 presidentes de sessões. A imensa maioria dos candidatos do interior do Estado, já está muito confiante, vivemos aqui para reafilar o compromisso com a defesa. Com essas decisões, o que se tem, o que se tem, o que se tem. Olha, o braço, eu quero agradecer essa luta da democracia, agradeço o processo, respeito todo o time de Deus, mas aqui nós temos o compromisso do presidente que tem realizações, que coloca a ordem acima de todos os governos, que tem grandes desafios, como o que já temos início, que é a construção da tão sonhada, seda, firme e jorra, compromisso que fiz ainda lá em 2015, renovei-se compromisso em 2018, e agora nós tiramos ele do barco. Nós esperamos que essa campanha continue sendo de propostas, de ideias, o que, com essa campanha positiva, nós temos aí um fortalecimento da instituição. Aqui, nós somos, com o Gisner, Chapa 16. Você vai para a nossa união. Isso, com o povo, quem sendo eleito, é na Chapa 16. Nós ocuparemos a realidade do Conselho Federal, levando as falas, fazendo indicações. Dá-se, vou para a gente, vai para a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Entra lá, youtube.com.br show de notícias. Se inscreva, deixe o seu like, que isso é muito importante para o nosso canal. Ajude aí o canal da Paris Cardoso, o canal show de notícias, e deixe o seu like. Joinha, 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 sempre. E aí